Fala galera, aqui Martins na área. O vídeo de hoje é especial, eu vou te ensinar a gravar um vídeo e capturar o áudio de forma profissional em ambiente externo, onde você não tenha eletricidade, nada disso, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Vem comigo! Ok galera, esse é o kit aí que você vai precisar, né? A sua guitarra, um reprodutor de áudio, que você pode ser outro celular, no caso aqui eu vou usar um tablet para tocar música, para tocar backing tracking, um fone de ouvido, se você for cantar ou quiser captar o áudio também de forma legal, você vai usar um microfone, pode ser qualquer microfone, um lapela, eu vou usar no caso um microfone padrão aqui, um shooting. É um celular que você vai gravar, né? Fazer o vídeo. E claro, o segredinho é esse aqui, ó, é o Go Mixer, né? É um mixer para equipamento, para você fazer lives, como vocês podem ver, ela é bem pequena, bem compacta, tem várias entradas, né? E saídas. Por exemplo, aqui eu posso ligar, ó, microfone, teclado, posso ligar um baixo ou uma guitarra, né? Posso ligar aqui na entrada de linha qualquer equipamento externo, né? No caso aqui eu vou usar meu tablet por aqui, o controle master, tem a saída de monitor aqui, aqui é para você ligar o fone de ouvido, uma caixa de som, né? Aí você que vai definir. E aqui a entradinha do cabo que vai para o celular. Então, com esse equipamento aqui, galera, você não vai precisar de energia elétrica. É lógico que vai ficar bem simples para uma gravação mais, né? Não vai passar por... Por exemplo, a guitarra não vai passar pelos pedais, eu vou ligar ela direto aqui em linha, né? Mas fica um resultado bem bacana, como eu vou te mostrar agora, tá bom? Então, eu vou conectar ele aqui direitinho e já a gente volta e grava o vídeo para você ver como vai ficar. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou conectar aqui a guitarra, né? Eu coloquei o cabo ali, está aqui a outra ponta. Como eu disse, eu vou conectar direto, sem o uso dos pedais, porque é como se eu estivesse em campo, né? Se eu estivesse em um local que não tenha energia para ligar o equipamento, eu vou ligar ele direto aqui na linha mesmo, tá bom? Então, coloquei aqui o cabo do microfone, vou plugar o microfone aqui na entrada do mic. Já pluguei a guitarra e o microfone, né? Agora vamos plugar também o fone de ouvido, que você precisa se ouvir tocando, né? Então, eu vou colocar aqui o fone de ouvido na saída de monitor, ok? Pode ser o fone, pode ser também alguma caixa externa, mas no meu caso aqui, como eu estou simulando uma externa, né? Então, eu vou conectar o fone de ouvido. E, por último, vou conectar o tablet. Cabo, cabo P2. Ok, conectei ali o fio. A outra ponta, eu vou conectar aqui na Line In, tá bom? Olha que legal. Então, eu já conectei a guitarra, o microfone, o tablet e a saída de áudio no fone de ouvido. Agora, falta conectar só a plaquinha direto no celular, que é o que vai alimentar essa interface, né? O que vai alimentar esse mixer é o cabo do celular. Ok, vamos lá, vou ligar aqui. Ó, já deu sinal de vida aqui. Tá bom? Conectado. E agora, é só tocar. Lembrando que essa plaquinha você encontra na internet. Ela é a versão, essa aqui é a versão, a primeira, né? Já é mais velha. É, já tem a versão mais nova, o GOMIC C2. Ele tem, inclusive, você consegue colocar a bateria, pilha nele, né? Pra você ter aí mais, mais dinamismo, né? Pra as gravações. E depois você busca aí no Mercado Livro, em qualquer lugar que você vai encontrar, tá bom? Ok, galera. Voltei aqui já com tudo pronto. Tudo conectado. Vou gravar a música pra vocês rapidinho. Tá certo? Lembrando que a guitarra vai estar direto em linha, vai estar sem efeito, sem nada, tá bom? Som limpo e puro. E a música vai rolar aqui no tablet. Vamos lá. E a música vai rolar aqui no tablet. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uou, show de bola galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Curte, compartilha com os amigos Deixa teu comentário aí, teu feedback Eu vou gostar demais Se você não for um inscrito, se inscreve A gente vai amar ter você aqui como membro da família, tá bom? E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo Viva a guitarrada!